Tanta bunda no clipe, tanta joia no clipe, tantos carros no clipe E só posses-me cliques, só modelos no clipe, muita quita no clipe Impressionas a picos, pagando fios do clipe, assassinas o rap Puta tira a peruca, tens a mente fodida, rei de coca, do suca Dei um check no teu clipe, fiquei um pouco iludido Se estivesse em sonho, eu queria aplaudir-os E cantares na school, tens as palmas de testa Dá-te um cinto para a rádio, a tua dama incerta Que não sentes para o mic, ela para o pico não presta És uma estrela apagada, tu és o bobo da festa Aqui é da clipe, que é da Kinga, meu boy You gotta chill, nada disso é kill, damn You gotta keep it real, man Em apagar copos em bares e que tens este jam Não compares tu, nem compares, tocas na minha fam Olha só à tua volta, boy Check it out Check-a só à tua volta, boy Check it out Olha só à tua volta, boy Check it out Check-a só à tua volta, boy Eu sou modelos no vídeo, mas onde é que é nosso kill? Encontrei a Kinga no clipe, já nem sei quem é real So what's the deal? O meu rap cresce, fico ainda mais real Fiquei-te rápido, porque se é pra descer I'm gonna kill Eu só disparo daqui, é pra minha party, é sim Não me importa quem vem, se é purido ou vem pra aqui Fiz a todos hoje o concerto lá no Magic Vou dar suga na boa, podes pagar com baqui Eu só espero que não tragas o teu troll MC Estou me vai passar mal, e com passa o troll MC Viva-viva rota de suga, suga bagulho wiki Não se interessa o teu nome, e me chamemos que é Estou me a tua beta, não tem clima, eu nem caixa só na dedo Vai a procura de clube, e a troll é rap na crack Ela só quer é disco, eu não tenho rap Mas chega para pagar as do like e só mesmo com sloppy, my bad É cada clipe, é cada kinga, meu boy You gotta chill, nada disso é till, damn You gotta keep it real man Nem ia pagar copos em bares e catses esta jam Não compares tu nem compares, tocas na minha fam Olha só a tua volta boy Check'a só a tua volta boy Check'a só a tua volta boy Olha só a tua volta boy Check'a só a tua volta boy E eu estou na selva, desde o tempo do dimarço Trago versos exemplares, estou até vais pelos aros É melhor treinares, se não queres fazer má figura É melhor ter jeitares e preparares Porque a batida é dura Seis meses para fazer um clipe E muita dita gasta algar o bote e o spot Chico, bancas e dicas à rasca É só paletas, nesses fósseis vídeos É só vedetas, ou melhor, niggas ridiculôs Sons de merda com vídeos de alta qualidade Enganaste no ramo que é cinema Estás à vontade, tudo comprado Já nem sei bem o que é real A vossa pala, o puto ao meu lado Fala disto de forma banal Lanças um som por ano, mas tudo bem planeado Muita gita investida, é tudo estudado É com esses vlogs de merda que só apoiam Quem banca só querem gita a entrar Mas alguns também aceitam branda Kinga, meu boy, you gotta chill Nada disso é till, damn You gotta keep it real, man Nem apagar copos e barras e catas extra jam Não compares, tu nem compares, tocas na minha fé Olha só à tua volta, boy Check it out Checa só à tua volta, boy Check it out Olha só à tua volta, boy Check it out Checa só à tua volta, boy Check it out Olha só à tua volta, boy Olha os patacados Mota fogos Já sabem como é que é batida Olha só à tua volta, boy É só patacados Agora é só vidas Onde é que está o skill, boy? O puro skill Já sabes, é underground, boy É só fakes Olha só à tua volta, boy Olha só à tua volta, boy Checa só à tua volta, boy A cada clipe, a cada kinga, meu boy You gotta chill Nada disso é till, damn You gotta keep it real, man Nem apagar copos e barras e catas extra jam Não compares, tu nem compares, tocas na minha fé Olha só à tua volta, boy Check it out Checa só à tua volta, boy Olha só à tua volta, boy Checa só à tua volta, boy